187 cavalos na roda, suspensão original, pra você que fala aqui, ah, suspensão original do Up não aguenta, seu braço que é curto, irmão, olha a suspensão original aí, vai colar, vai colar 220, colou, colou 220 no painel, absurdo, rapaziada, absurdo, impressionante, estamos de quarta até o momento, quarta marcha, colar 220 a mocota Salve, salve, bengados e bengadores, beleza? Bora pra mais um vídeo no YouTube, seguimos firme e focado na meta de atender 50 UpTS Stage 3 no ano de 2023, é mais um upzinho com troca de turbina, então estamos no 32º UpTS Stage 3 aqui na oficina do Benga nesse ano Vamos pra cima, Stage 3 é troca de turbina, no Stage 3 do Up você já pensa, sai a turbina original, dá uma olhada no rotor dela, dá uma olhada no tamanho da carcaça dela, pra entrar a turbina híbrida, onde usa a mesma carcaça, dá uma olhada por fora igual, mas o coração dela tem maldade, é um eixo rotor muito maior Porém, a boca pra entrar bonitinho não tem nenhuma adaptação, rapaziada, é plug and play, tira uma, põe outra, coloca o acerto, vai render a potência se o Up tiver em dia E a gente tem conhecimento desse UpTS, como que eu tenho conhecimento? Foi feito o Stage 1, foi feito o Stage 2 e hoje vai fazer o Stage 3 E é legal e a gente consegue mostrar e provar com números, porque no nosso dinamômetro fica salvo pra sempre uma puxada Vamos lá, a gente tem a potência aqui de 137 cavalos no motor, 127 cavalos na roda Foi quando o cliente veio fazer o Stage 1 e alcançou a aceleração de 14.6 Depois fez a atualização, quando é dessa maneira a gente faz uma atualização, não cobra o remap inteiro, cobra metade do valor do remap pra fazer o Stage 2 Colocou o downpipe, tinha a possibilidade de colocar pipoco e conseguimos subir 10 cavalos do que ele tinha no Stage 1 Chegamos em 137 cavalos na roda 137 cavalos na roda é um resultado muito bom no Upzinho TSI Stage 2 É quase que o pico máximo de potência que a gente libera no Stage 2 A gente fala no etanol de 135 a 140 cavalos na roda Então se no Stage 2 tem 137 cavalos na roda o Up TSI, a tendência agora é no Stage 3, se manteve as manutenções em dia, fez tudo bonitinho Alcançar pelo menos aí 180 cavalos na roda, que é o que a gente promete De 180 a 190 Existem vídeos aqui no YouTube de upzinho que alcançou 170, 172 E a gente só consegue diagnosticar como um upzinho com um motor mais cansado Não tem como a gente padronizar um resultado em todos os ups TSI Por isso que a gente dá uma estimativa de potência Mas o carro já fez Stage 1, Stage 2 do Benga TV E é sempre, é sempre, é uma potência muito alta quando o carro já tem o remap do Benga TV É um padrão que a gente já vem se acostumando Que a gente fala assim, parece que o carro se acostuma com o remap E quando a gente manda o Stage 3 é pelo menos 180 rodas Dá uma olhada, Pepper, completo, manutenção em dia, bonitinho Mostra o interior desse carro Na minha visão, o up mais completo feito no Brasil O up Pepper, tá vendo o banco, tem Composition Phone É um carro completo que agora vai ter o Stage 3 do Benga TV, fechou? Vamos pra cima, vamos começar então a acertar o carro Porque a turbina já tá instalada A mão de obra do Benga TV é monstro Começou 8h30, 11h o carro já tá pronto pra gente mandar o remap Então a gente vai subir no dinamômetro Vai fazer uma medição que na minha visão vai dar mais que 137 rodas Por quê? Porque ele tem um acerto Stage 2 com a turbina maior Creio que vai render uns 10 cavalos de potência Com a acerto Stage 2 e a turbina maior Capaz de medir uns 147 rodas Depois disso a gente pluga o nosso remap E aí, meu irmão, acerto Stage 3 e a potência vai estar ali, fechou? Pra quem precisar de orçamento, pode vir pra oficina do Benga TV Estamos em Campinas, na Avenida Antovozumi 2453 Vem com nós, tem desconto no Pix Parcela até 12 vezes Não deixe o seu UFDS original Vem modificar por dentro da TV Vem com nós, tem desconto no Pix Antes de começar o remato Vamos mostrar o boost do carro Que é o valor de pressão que tem aí no Stage 2 Um dos motivos de não alcançar A potência que alcança no Stage 3 É porque não vem a pressão que tem que vir No Stage 3, ó, perforão A turbina é uma turbina maior Rendeu um ponto Quase um ponto quatro Quase um ponto quatro de pressão O corte, cortou, giro, soltei Então a gente tem aí um pico de pressão Que a gente viu no log mais ou menos Um ponto trinta e oito, vamos considerar Um ponto quatro de pressão Um ponto quatro de pressão na turbina grande Que a gente está colocando com este motor maior É praticamente nada É por isso que não rende tanta potência Por isso se colocar somente a turbina Com a Stage 2 vai dar uns dez cavalos de ganho E olha lá, olha lá, às vezes No mapa original fica até pior que a turbina original Porque você tem um eixo rotor maior Com o mapa original de 0.8, 0.9 Para empurrar todo esse conjunto Então às vezes com a turbina Stage 3 Com o mapa original fica até pior Em valor de aceleração Talvez tenha um pico de potência em resultado Mas o valor de aceleração fica pior Porque ele não consegue empurrar Precisa ter muita pressão E quanto que a gente vai pôr de pressão? Entre 1.6 a 1.8 Toda puxada tem que vir 1.6 Isso aí é regra Vai marcar ali 1.61 Em dias mais frio Quando o carro tiver mais frio Às vezes vem 1.7, 1.8 Por que às vezes? Porque o maior desafio na injeção do up No módulo original do up É fazer sustentar essa pressão Já mostrei vídeos aqui Que tem carro que chega com outro remate Onde está 1.4 Bum, cai para 1.1 Porque o up é um carro chato para acertar Então em 2023 muita coisa foi desenvolvida Mas em 2018, 2019 Era muito normal você ver ups com remate Que capavam Onde a potência dava 1.5 kg E voltava 1.1 kg Então esse é o maior desafio na injeção original Que agora em 2023 Com o time da DWR em ação A gente já desenvolveu bem E vamos para cima Vamos passar o acerto E descobrir a potência Com o mapa do Stage 2 E depois o mapa do Stage 3 Bom rapaziada É o que eu falei Vai ganhar uns 10 cavalos aí Com a turbina E o acerto Stage 2 Com a turbina híbrida e o acerto Stage 2 Aqui deu 13 cavalos em uma puxada de ganho E duas em outra Uma em cima da outra Por que que eu estou mostrando isso? Primeiro para falar Que esse carro aqui está com a manutenção em dia Não teria ter como rendir Dessa potência E com a turbina maior E o carro não estando em dia E outra questão É que mais uma vez A mão de obra do Benga TV Acertou na regulagem do Westgate Falo isso sem ainda o mapa Stage 3 Porque é impossível o upzinho Se comportar como está se comportando 150 cavalos na roda Com o acerto Stage 2 E a turbina Stage 3 Se a regulagem da Westgate estivesse errada Mas é o que eu falei De nada adianta fazer a troca da turbina Se não tiver o acerto Também falei no vídeo antes de puxar Que as vezes o valor de aceleração Fica até pior que uma turbina original Que é exatamente o que aconteceu aqui Pico de potência Deu mais do que quando tinha no Stage 2 150 Mas pega o valor de aceleração 13.1 E agora 13.6 Por que? Porque é um eixo de rotor maior Então para ele empurrar toda essa potência de baixa Com pouca pressão Fica pior que o Stage 2 Por isso que tem que alterar o mapa E aqui a gente consegue explicar perfeitamente Dá uma olhada Isso aqui é a puxada com a turbina Stage 3 E o mapa Stage 2 Aqui é a turbina original Com o mapa Stage 2 Do mesmo carro É uma puxada de um ano atrás Que a gente está comparando E aí lá de cima Obviamente que a turbinona Já fala mais E aí dá um pico de potência Por que eu estou mostrando tudo isso? Para você não se iludir Se você conseguiu comprar a turbina Seja usada HP Turbo TK Turbo Qualquer marca Você precisa fazer a instalação Regular o Westgate E eleger uma empresa Para fazer o acerto E eu obviamente recomendo bem a TV Que eu tenho certeza que vai ficar monstro Vamos para cima Vamos passar o acerto agora Porque esse número vai mudar Vai mudar para muito mais E bora para cima Agora conferir o resultado final do Stage 3 Aí rapaziada Finalizado com sucesso E a gente segue na nossa ideologia Que não tem dado errado Um carro que fez Stage 1 ou 2 com a gente Quando pula para o Stage 3 É sempre mais que 180 rodas Quando eu abro o vídeo Eu tenho que falar que a pretensão é de 180 Porque a gente já viu acontecer tudo Mas a minha vontade hoje Era abrir o vídeo Falando esse carro vai dar mais que 180 rodas E o resultado está aqui rapaziada 187 cavalos na roda 201 cavalos no motor E a gente precisa fazer uma observação Da pressurização Primeira pressurização que a gente vê Que não é da nova Race Ou a original E aguenta o tranco Vamos olhar Aqui o conteúdo é transparente Eu falei que até então A gente nunca tinha feito Aguentou tranquilamente Tudo preso Tudo bonitinho Carro filé rapaziada É maior orgulho Fazer um up pepper O up mais completo Que a Volks já fez Não tem up mais bonito Mais completo que esse E agora com 187 cavalos na roda Vamos mostrar o valor de aceleração Para vocês entenderem O valor de aceleração 6.1 É o valor do Stage 2 Esse de 5.5 É do Stage 2 Com a turbina híbrida Então nenhum cliente vai fazer isso A gente vai considerar o valor De 6.1 Que foi medido há um ano atrás Com 137 cavalos na roda Coloca no gráfico de potência A gente está pegando A partir de 4.000 giro Que é exatamente o que é na rua Quando você troca a marcha De um upts a 6 e pouquinho Ele vai cair mais ou menos 4.000 giro Então na rua Na prática É esse gráfico Que tem que ser comparado Dá uma olhada A diferença rapaziada Lembrando que Essas duas curvas aqui É com a turbina híbrida E o Stage 2 Então a gente tem que comparar Nessa curva aqui Qual que é a cor? Essa azul? Rosa? Rosa? A curva rosa É o Stage 2 Feito há um ano atrás A de cima qual cor que é? Vermelho Vermelho A vermelho É agora acertada Então essa tem que ser Essa é a comparação ser feita No gráfico É essa a comparação Vamos ver em números Em números A gente tem um resultado De 6.1 A um ano atrás No Stage 2 Que não é ruim E agora 4.6 Meu irmão Quase um segundo e meio Mais rápido Em dinamômetro E obviamente Que na prática Se colocar esse upzinho Stage 3 Com upzinho Stage 2 Vai sumir Não vai parar de abrir Finalizado com sucesso 32 up TSI Stage 3 barra 4 No ano de 2023 E eu quero ver você A gente colocou como meta Fazer 50 Tão focado no desenvolvimento De turbina A regulagem da Westgate Já chegamos no consenso Perfeito há mais ou menos Há um ano Faz um ano Que a gente não erra Uma regulagem de Westgate E eu falo isso de boca cheia Porque no começo Quebramos a cabeça Em cima disso É um desafio Na preparação A regulagem da Westgate Ainda mais a regulagem Do up TSI Onde você só consegue Fazer na mão Se você colocar no VC DS Igual nos Golf GTI Nem tem essa opção É uma regulagem Onde a oficina Precisa achar o meio termo E a gente achou Tanto aí Em números E na prática Que vocês já vão ver Esse carro acelerando Filé do filé 201 motor 187 na roda Com quase 25 kg de torque Finalizado com sucesso É testar e liberar para o cliente Vamos para a parte Mais importante do serviço Que é testar esse carro Potência ok Tudo beleza Agora a gente vai ver Na velha e boa prática Se está um carro usável Se ficou forte Se não ficou E vamos para cima De GoPro Essa GoPro Chegou para ajudar demais No nosso canal Tem rendido Bons vídeos Bons conteúdos Na oficina do Benga TV A oficina do Benga TV Que não para Dá uma olhada Como que é BMW 328 Chegando para a gente Fazer difusor Dá uma olhada Coisa linda E vamos para cima Vamos testar esse ep Essa questão Que fica os avisos Precisa dar uma chave E voltar Aí automaticamente Já vai sair Já era Por que isso acontece Essas luzes Ficam no painel Por conta do carro Estar rodando Só com a roda da frente E a roda traseira Não no dinamômetro Então o carro entende Que tem algum erro de ABS Alguma coisa está errada No carro Aí é só andar com ele reto Às vezes desligar a chave Ligar e já era Nossa Tá louco mano Ficou forte Ficou forte Deixa eu consultar Como que está a imagem Rapidão Bom vamos lá Eu acho que está Com o ângulo bom Eu dei uma mudada Só na questão Do tanto que abre o ângulo Eu quero que mais abre Que é o Hyperview Espero que o GPS Da GoPro Esteja funcionando Para eu colocar na edição Lembrando que a velocidade Do painel E a velocidade do GPS Sempre tem uma diferencinha Em todos os carros O único carro Que está quase que Com um erro zero É o nosso Golf GTI Que eu mostrei Para vocês no Instagram Que o carro está Praticamente com um erro zero E se comportando perfeitamente Todo painel tem um erro Conforme a velocidade original Velocidade original Que bate no painel Com a GPS A GPS é sempre menor A do painel Sempre um pouco maior Porque o painel Nunca vai conseguir Ser 100% preciso Agora esses carros Mais novos Estão cada vez Mais se atualizando E ficando com a velocidade precisa Vamos começar o teste No apizinho aí Olha ela aí na frente Tracker Turbo Recentemente fiz um vídeo No YouTube desse carro Dando bastante visualizações Bastante comentário Galera interagindo legal Baita carro top né E é o futuro É o que eu tenho falado É o futuro Litragem baixa Igual esse apizinho 1.0 E motor turbo Não tem segredo É um carro extremamente Forte, eficiente Como que vem respondendo Tranquilamente aí Nem era a marcha correta De ser puxada De terceira Que você pode reduzir Uma segunda Que tem giro Aí vem mais forte ainda Mas é legal do Stage 3 A gente mostrar isso também Que você não vai precisar Ficar reduzindo marcha Para fazer ultrapassagem Para andar com o carro rápido Como por exemplo Estamos de terceira a 70 Olha como que o carro Vem progredindo Quando a gente dá o pé inteiro Aí chegou a 100 Você pode tranquilamente Colocar a quinta marcha Olha como que vai ficar o giro Espero que esteja filmando O giro fica mais ou menos ali 2,5 a 105 km por hora E sempre com giro baixo Para trabalhar E ser um carro econômico Ah, mas dá bom agora Agora eu vou conseguir Dar um acelero Bora Olha só, velho Marcha meio ruim de entrar Mas entrou Bora Terceirinha Quarta O que muda do Stage 2 Que o cliente tinha Para o Stage 3 de agora Potência final na alta também Porque o Stage 2 Ele é muito forte de baixa Porém ele dá uma morrida É um carro com zero A turbina é pequena Então no Stage 4 O Stage 3 nosso A gente tenta fazer Um carro extremamente forte Também de alta Por se tratar do up Turbina pequena Então é um desafio Mas cara Olha como que o carro anda, irmão É forte, bicho Painel no momento 200 Não sei quanto que o GPS Da GoPro vai estar marcando 210 Painel Bom que eu estou testando o carro Antes de fazer a troca da pastilha E eu sempre falo isso Porque o cliente fechou A troca da pastilha também Então a gente testa Do jeito que tem que testar aqui Morrendo Para ver como que o carro Está se comportando E aí quando tem a troca Da pastilha Upgrade de freio A gente faz depois Para não abusar Porque numa dessas Que eu preciso frear forte Com a pastilha nova Sai louco Hoje o dia é demais Vamos lá Para a última puxadinha Do vídeo Espero que eu consiga Pegar a pista Um pouco mais livre Para mostrar para vocês A potência do up Stage 3 By Benga TV 187 cavalos na roda Resultado muito bom Bora Não consegui pegar muito livre Agora vai Agora vai Se ninguém entrar na esquerda Agora vai Entrou Ah molecada Que merda Não tem que faça Não tem que faça Né mano Bora Agora vai Olha só Rapaziada A força do carro Moleque Up TSI Stage 3 Benga TV 187 cavalos na roda Suspensão original Para você que fala Que a suspensão original Do up não aguenta Seu braço que é curto Irmão Olha a suspensão Original Vai colar Vai colar 220 Colou Colou 220 No painel Absurdo Rapaziada Absurdo Impressionante Estamos de quarta Até o momento Quarta marcha Colar 220 A mocota Puta que pariu Puta que pariu Suspensão original Up Ai a suspensão original Não aguenta Não aguenta Seu braço que é curto Irmão Olha aí Uh Tensão moleque Mais um Mais um Finalizado com sucesso Mano Isso é um rojão Isso é um up Feito pelo Benga TV Com 187 cavalos Na roda Rojão Usável 100% usável Aí ó 220 Pembaixo Irmão Tensão Finalizado com sucesso Chegamos de volta Na oficina do Benga TV Só fazer uma correção Que eu falei A suspensão original Não é suspensão original Não rapaziada Então é por isso Que tava fácil Dar altas velocidades Mas com a suspensão original Tem vários vídeos Eu também fazendo E é isso Finalizado com sucesso Mais um Stage 3 Meu irmão do céu Volta no videozinho Da GoPro E vê o que esse carro Tá andando Filé do filé Agora aquilo que eu falei Testamos Moemos Freamos Forte Agora é hora sim De trocar a pastilha E aí ao fazer a troca da pastilha A gente dá recomendação Para todos os nossos clientes Eu sei que é difícil A gente falar Pro cara sair da oficina Do Benga TV E não moer Mas quando é feito Upgrade de freio A gente pede Pra rodar de boazinha Pelo menos uns 200km Pra assentar Disco e pastilha Perfeitamente Porque senão Você já começa moendo Já vai subir aquela fumaceira Aí diz que empena Por isso que a gente Deixa pra fazer isso aqui Na hora de liberar o carro Na hora de falar assim Ó, tá finalizado o carro Coloca a pastilha A gente dá uma voltazinha De boa E dá essa recomendação Pro dono Fechou? Vamos finalizando Mais um vídeo No YouTube Muito focado Nos Stage 3 Stage 4 Na oficina do Benga TV Inclusive dá uma olhada No vermelhinho Que a gente já postou vídeo Já saiu o motor Bielinha já tá pra dentro Tá só esperando Chegar a turbina Porque a gente tá lançando Uma turbina nova Novidade é no Stage 4 E esse vai vir com Pelo menos 210 rodas Aqui 187 cavalos na roda Apesão também Na oficina do Benga TV BMW 328 E vamos pra cima Fechou? Espero que tenham gostado Do conteúdo Senta o dedo no like Se inscreve no canal Porque estamos muito Focado em mandar vídeo Todo dia no YouTube Estamos chegando Numa sequência De 4 meses seguidos Mandando vídeo Todos os dias no YouTube E vamos pra cima Fechou? Tamo junto Aquele abraço Bengado e Bengadores